E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiagão do canal, Demo e do Nerd. Pessoal, seguem, estamos aí de volta, Regulho of War, dando início ao 47º episódio, se jogasse o lançamento do ano, os melhores jogos de todos os tempos. E então pessoal, estamos aí explorando o reino de Midgard, em busca de mais habilidades, mais poder, para enfim, enfrentar a última Valkyria, a Rainha das Valkyrias, que é a top da top da Pica das Galáquias, pessoal, tá bom? Então vamos lá, vamos partir, vamos embora! Galera, eu já peço, descarrega aquele like, por favor, se inscreva no nosso canal e ativa aqui o bate-papo, faz assim, dessa forma você faz essa sequência mortal de golpes fenomenais, que só você sabe fazer, tá? Você não perde nenhum vídeo do nosso canal, segue a gente, e sempre que a gente publicar um vídeo no canal, você vai recebendo seu tablet, celular, notebook, facebook, enfim, onde você estiver, você vai receber os nossos vídeos, valeu pessoal? Então vamos embora, partiu, foi! Ação! A gente pulou justamente aqui, né? Exatamente! Beleza! Tá um pouco de oval, a árvore do mundo, traz benefícios duradosos, aumenta permanentemente a força em dois, beleza! Tem mais coisa aqui, ó! Pode terminar aquela história? Abismo de Von Lunde, vamos lá, vamos explorar o abismo de Von Lunde. Que costumava contratar seus serviços. Ela o recebeu em sua biblioteca como um amigo. Mas ela não sabia tudo o que estava por trás do sumiço do seu marido. Tá cá no ar, tão vivo! Olha, chegamos em algum lugar, hein? Nova doca atualizada. Mas isso é tão... Impiedoso, para de salvar! Esse é o Odin. Aleluia, vamos lá. Aliás, eu acho melhor ficarmos em silêncio por um momento. E refletir sobre como Odin pode ser cruel. Beleza, vamos subir aqui, vamos lá. Eu acho que eu já vim aqui, mano. Então... Reflita mais. Vamos lá. Tá, aqui a gente não veio mesmo, não. Aqui é um lugar novo. Eu acho. Vamos lá, vamos ver agora. Eu acho que é um lugar que eu nunca vim aqui, mano. Não, eu já vim. Cuidado, que eu tô achando que a gente... Ah, nós já veio mesmo. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo! Ah, aqui tinha um monstro também. Eu acho que é aqui, mano. Não, aqui não. Eu acho que é isso. Boa! Acabou, ela acabou, mano! Acabou! Vamos lá, vamos pra cá, mano! Nossa, a gente já veio pra cá! Beleza! Aqui também já veio, né? Beleza! Onde aqui tinha uma sexta aula, né? Aqui não tem nada Vamos lá, sobe! Sobe a corda! Vamos lá! Tá, peraí, tem uma coisa aqui, vamos lá! Você é feroz mesmo, hein? Demais! Acho que aqui não tem muita coisa não, mano! Vamos lá, vamos voltar! Como é que a gente não perdeu nosso tempo? Vamos lá! O que deixou vocês abismados aí? Vão logo! Vamos sim, com certeza! Vamos lá! Já tinha achado já! Beleza, vamos lá! Beleza, vamos voltar! Beleza, vamos lá! Você conhece a história de Skull e Hatch, os arautos do dia e da noite? Ah, sim! Os lobos gigantes! Sim! Sim! Lago dos novos! Lago dos novos! Tem uma coisa ali, calma aí, pessoal! Mas quando o sol e a lua se rebelaram ficando imóveis, Odin aproveitou Skull e Hatch. Com sua magia antiga, ele lançou os lobos nos céus e a perseguição começou. Se eu estivesse visto uma coisa para lá! Vai durar muito, mas não é eterna, pois Skull e Hatch estão destinados a capturar e devorar sua presa. E esse dia será o Ragnarok. O que é possível? Beleza! Mas... Quero saber! Quero saber! Quero saber! Quero saber! Boa! 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 Cuma! Bruna! Né? Beleza! Boa! Tem mais coisa aqui, beleza, tá faltando isso, olha mais um baluzão aqui, beleza, ae mano, vamos ver o que que vem, uau, ataque único leve, um ataque rápido com lâmina finalizado por um golpe devastador que lança inimigos ao ar, vamos ver, olha mano, bonito hein, que isso mano, esse é muito bom, vamos ver de novo, meu Deus do céu, aprimorar, vamos lá, olha cara, causa um pouco de dano de fogo a cada acerto, olha só cara, quer testar mano, vamos lá, vamos testar ele, meu Deus, que golpe hein, tá, já entendi, aqui eu tenho que puxar, Ah mano, é de cinto, é de sino, tá, já entendi, beleza, deve ser muito importante isso, Mas, como eu vou, ah tá, eu tenho que abrir pro outro lado, então é isso, Beleza, Tem mais coisa aqui, peraí, 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 deixa eu subir, Caraca mano, como é que eu vou, Tá, vamos subir, Aqui, Aqui, Acho que eu já entendi, mano Vou ter que chegar com o barco do outro lado, mas... Meu Deus do céu... Vamos ver quanto tempo isso vai levar 1, 2, 3, 4, 5... 16 segundos, mais ou menos Acho que foi isso mesmo que eu queria Vamo lá, vamo ver quanto tempo vai levar Ah, tá, já entendi, não precisa, mano, já entendi Eu venho agora, pego aqui, ah, mano, do céu Putz, caramba, mano Eu já ia fazer uma burrice, não bem que eu usei o raciocínio Vamo pegar o barco e voltar Tipo, tirar lá, atacar e voltar Tá, agora eu volto pra cá Não, maluco, já entendi, mano Agora sim dá pra abrir assim Vamo lá, hein Agora vai ser bizarro, vamo lá Deixa eu posicionar aqui, dá pra acertar aqui Vamo lá, acho que dá, hein Não, 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 não Não, 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 não Vai ser difícil, mas eu quero abrir Porque esse deve ser muito importante Vai ser difícil, mas eu quero abrir Vai ser difícil, hein É difícil, hein É difícil, hein A gente vai disparar e voltar. Oh meu deus. De novo. É isso mesmo? Não. Não, não. 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 Jenova! Difícil, mano. Não, não, não. Tchau, dá-lhe, irmão. Deixa eu parar aqui pra pensar, peraí. Deixa eu ver quanto tempo esse aqui dura. Ah, ele é muito rápido, por isso que demora. Entendi. Dois, três, tá. Esse leva três segundos, por isso que não vai dar daquele jeito. Olha lá, vamos ver esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze, treze, onze, quinze, dezesseis. Tá, também leva dezesseis segundos, então esse aqui é por último. Tá, vamos lá. Vou ter que ficar aqui bem perto dele. Caralho, Santa Monica, eu te odeio. Vamos lá. Ah, mano. Quase. O mais rápido a gente consegue. O mais rápido a gente consegue. O mais rápido a gente consegue. Aê, uhul. Uhul. Não acredito, mano. Mano, isso aqui deve ser muito épico. Vamos lá, vamos lá. Tormenta, fiado, ataque, rúdico, pesado, lança, machado, aviatão contra alvos próximos, automaticamente, perseguindo, atingindo, recusando gelo ao inimigo no projeto Vamos ver, mano, caraca, isso aqui é fenomenal, mano Ué, eu botei pra... Eu botei X ao invés de V, mano Olha, cara, tem coisa aqui, mano Caraca, tem muito mais coisa aqui Tá, vamos lá, eu quero ver essa parada, mano, porque eu fiquei muito curioso, o negócio... Peraí, peraí, vamos lá, a gente vai pausar, armadura, armas... Caraca, que louco, deixa eu ver esse O Tormenta, fiada Meu Deus, olha isso, cara Que isso, mano, que louco Esse é bom, mano, eu gostei Vamos aprimorar, beleza, vamos lá Acho que equipei, não sei, equipei Não, não equipei Quero ver esse Meu Deus, muito poderoso Tá, vamos lá, vamos entrar aqui agora Tem mais coisa aqui pra gente explorar Mimir Pode terminar aquela história? Posso sim, onde está? Nova Dock contada Oh, mano Estávamos falando de esporidade O que você queria saber sobre o Ragnarok? Sim A gente terminará depois Cachoeira da pedra Olha Como é que eu vou destruir isso aqui? Beleza Fácil, mano Fácil A corrente está praticamente indestrutível Olha, tem dois baús aqui, mano Não deu certo Vamos lá Quero muito abrir esses dois baús Cara, eu tenho medo de entrar aqui, mano Apesar de eu já saber o que que vem acontecer Ah Fácil Ali, ó Mano Novo Não, não Cara, como é que eu abro esses baús, mano? Não 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 É Não Tchau, tchau. Tchau, já entendi. Agora o avalador começou a girar. Ae, mano. Que caralho, que negócio louco. Beleza. Nada de importância. Ah, entendi. É a mesma coisa aqui. Tem que fazer essa roda girar. A gente veio daqui. Beleza, vamos subir, tal. Tem que fazer outra roda girar agora. Como eu não sei. Ah, ali, ó. Aqui dá pra fazer. Vamos lá. Beleza Vamos lá Aê, moleque, que bom Aê Fui fatal de fúria, raro Pô, muito machado Abate, pô, machado Consolido aquela cima de fúria Vamos ver Putz, a gente não ganha nada, mano Mas tudo bem Vai dar pena Olha, mais um Fui acumulado do reino Tá, isso aí é clássico Vamos lá, vamos dar sequência Que eu acho que a gente tem que Ele tá naquela arena ali Tem que ser por aqui, eu acho Vamos lá, que agora eu tô pronto, mano Tô literalmente pronto Quase pronto já pra rainha Eu acho que dito eu Vai subir, vamos subir Vamos lá Beleza Ninguém veio Estranho Ninguém apareceu Beleza, vamos dar sequência Então Vamos lá, vamos dar sequência Vamos descer e vamos partir pro outro lugar Não tem nada Também não tem nada Vamos descer, então Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos pegar o barco Acho que aquele portão ali é midgar Deixa eu ver o que é aquilo ali Veito o guarde Tá, a gente já veio aqui onde tem Ah, é aqui, mano Ah, é aqui, mano Que eu quero ir Mano, será que mesmo Beleza, vamos entrar na Porque lá no fundo tem Eu acho que é onde é que eu tenho que ir Mime Pode terminar aquela história Posso, sim Onde estávamos? Ah Estávamos falando de Skull e Hath E você queria saber sobre o Ragnarok Sim O Ragnarok vai ser a ruína de Odin Não vai? Por que ele soltaria os lobos Se se banhassem o Pesci? A questão é essa, rapaz A gente termina depois Mano, aqui é bizarro, hein Tem um ancestral da pedra ali Ancestral de lá Caraca, a gente precisa botar aquela armadura Pô, vamos tentar esse aqui Está desprotegido É a sua chance Cuidado, Fagando Boa, moleque Boa De primeira Ae, mano Impressionante Vou pegar tudo, mano Olha aí Raro encantamento Aumenta a resistência contra dano de fogo em 20% Acuna o máximo de 60% Ae, mano Vamos pegar o baúzão aqui Vamos ver o que aqui tem Nada Nada que preste Tem mais coisa aqui, ó Vamos lá Vamos subir Ae, sim, mano Vocês vão entrar ou não Tá Vamos sim, mano Com certeza Nem sei quando isso aqui vai dar Deixa eu dar pausada Tá, a gente vai chegar na ilha Vamos dar sequência Vamos ver o que é isso aqui Eu acho que eu já vim aqui, mano Ah, já vim aqui Ah, já vim aqui É aqui que eu queria vir, mano Não preciso lembrar pra onde é Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui A gente até libertou um dragão, mano Acho que é aqui mesmo Tem um bicho que eu não matei, pessoal Desde o início do jogo Eu deixei porque ele tava muito forte Deixei ele lá preso Acho que agora eu vou tentar matar ele Eu acho que é aqui mesmo Vamos lá É esse mesmo, cara É aqui mesmo Olha, mais inimigos ali Olha, mais inimigos ali Olha, mais inimigos ali Beleza Acabou tudo Deixa eu ver se aqui eu esqueci alguma coisa Acho que não Vamos dar sequência Vamos derrotar o bicho Vamos lá Vamos lá Vamos que é por aqui Vamos ali, tem que fazer um caminho de rato Aqui, mano Por aqui, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, agora dá pra gente destruir isso aqui Beleza, dá pra gente passar direto Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí mesmo É isso aí mesmo, é por aqui mesmo Vamos ver Vamos derrotar o bicho Vamos derrotar aquele monstro Vamos derrotar aquele monstro Vai ser fácil aí, pessoal Vamos encerrar o vídeo com chave de ouro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, mano Vai, vai Vai, vai De primeira, mano Rápido demais Caramba Nem acredito Bom, nada Mas ele ficou grato por morrer lutando Ó Chifre de rei down Libera ataque poderoso que causa um dano de atordoamento e afasta os inimigos próximos Tem um efeito passivo que reduz o tempo de recarga desse talimã Após bloqueios Após bem sucedidos Uau Vamos ver, mano Puts Pra que não Beleza Não vou deixar do estado de detutar Muito bom, mano Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Sangue Tem mais outra porta ali Vamos ver o que tem na outra porta Nada, tem mais uma porta aqui, mano Aqui, ó Uma coisa aqui tem Oi, moleque Nunca tinha chegado aqui Cheio de morte Rastro levantado, ataque único leve Arremesso pelos machados que atinge Qualquer inimigo no caminho, vamos ver Que isso, mano, que louco Vale a pena Olha aí Meu Deus, isso aqui é bom, hein Tá, beleza, vou até equipar, mano Beleza, vamos lá Eu nunca tinha chegado aqui O que tem aqui eu desconheço O ar fresco é tão bom Meu, que louco, mano, olha isso Só que você veio Opa, opa, opa Achei ouvir uma coisa brilhante, mas não é nada, não Vamos voltar Então, acho que não tem mais nada pra cá Cara, tem coisa ali, mano Não dá pra passar Vamos subir então, né Acho que tem que sair por aqui mesmo Dá pra dar uma volta, mas Tipo, isso aqui é um corta caminho Desgraçado, mano Beleza, acho que não tem mais nada mesmo, não Beleza, pessoal Acho que acabou, mano Não tem mais nada aqui Siga as pistas, garoto Tá, tá, seguir as pistas Certo Então, tinha um rei anão malvado E ele fazia essa gente caçar monstros As pessoas os prendiam em jaulas E aí E aí eu não sei mais Falta uma pista Vamos ver no castelo? Não Não tem mais nada lá dentro Mas preste atenção dos dragões acorrentados Talvez descubra mais sobre esse rei anão Caraca, mano Coisa bizarra Não tem mais nada Acho que não tem mais nada aqui não Fui de papais Pra iluminar Pra ver se achava alguma coisa Mano, não achei nada Acho que acabou tudo, mano Acabamos de acabar Com tudo que tinha por aqui Ah, pode aí Caraca, que coisa bizarra isso aqui, mano Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada O melhor que tem que tacar isso Acho que não é aqui não Aqui não tem nada Vamos embora Vamos voltar Por exemplo, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui viagem rápida Caraca, mano Caraca, mano A gente fez muita coisa A gente parou aqui, né Na verdade a gente veio pra cá Andou andando pra cá Provinho pra cá Caraca, caímos aqui Onde tá faltando é aqui, mano Só tá faltando Quer dizer, tá faltando muita coisa Beleza, vamos aqui pro centro Então, vamos lá Vamos lá Beleza, apareceu o portal Finalmente Vamos lá Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Chega na conclusão do 47º episódio de God of War Tá, pessoal Explorando o reino de Midgard, pessoal A gente fez grandes avanços aí Conseguimos de vários ataques Rúneos, leve, pesado Enfim Nem no último vídeo A gente conseguiu tantos recursos assim Tá Isso foi muito importante Porque ele já tá muito mais forte do que antes A gente pode ver aí Só pelo poder dele Nossa, vai que tá muito forte Tá, pessoal Então, eu não posso o vídeo aí Tá, vai anotar a sequência Vamos pegar a parte final Do reino de Midgard Vamos acabar depois Aí depois vamos acabar Com a rainha das valquírias Que é a top das picas da galáxia Tá, pessoal Então, é isso aí Ficando por aqui Quero agradecer muito Pelas visualizações Pelas comentários Você tá inscrito no canal E tá seguindo a gente Muito obrigado mesmo Gostou do vídeo? Por favor, parceira A gente vai pros seus colegas Lembrados Coisas, filhos, amantes Papagaio, hamster Cachorro, gato Enfim Passa pra todo mundo E pro pessoal Coisa o canal E detonar junto com a gente Valeu, pessoal Muito obrigado mesmo Segue a gente Vambora Vá, se foge no meio do Tchau Tchau